Isso mesmo, o governador do estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, entregou no último sábado, dia 22, na cidade de Lagoa do Tocantins, a pavimentação asfáltica de mais de 50 quilômetros de extensão na TO 247, que liga o município de trocamento com a TO 130. A obra é avaliada em mais de 50 milhões de reais. Em São Félix, o chefe do executivo assinou cinco ordens de serviço, que autorizam a Agência de Transporte, Obras e Infraestrutura a executar a pavimentação de três trechos rodoviários e duas pontes. Somadas às obras, representam o investimento do governo do Tocantins de cerca de 250 milhões de reais. As assinaturas ocorreram no Centro de Convenções e Evento Antônio Pereira Pulgas. A primeira ordem de serviço foi assinada pelo governador do Tocantins e para a execução de mais de 25 quilômetros de extensão de pavimentação asfáltica do trecho que liga a TO 247 a TO 030. O projeto tem investimento de mais de 55 milhões e contemplará a realização dos serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes especiais e sinalização. A segunda ordem os trata-se de construção de uma ponte no trecho de Lagoa do Tocantins a São Félix, sobre o Rio Vermelho, com extensão de mais de 74 metros e avaliada em torno de 4 milhões de reais. A terceira ordem de serviço destinada a mais de 132 milhões para a execução das obras de pavimentação asfáltica do trecho que liga a ponte sobre o rio Sono até São Félix, com mais de 50 quilômetros de extensão. Já a quarta ordem, que possui o investimento em torno de 50 milhões de reais, será utilizada também para a execução de obras de pavimentação asfáltica. São 20 quilômetros do trecho de São Félix do Tocantins até o povoado do Prata. A quinta ordem de serviço, que foi assinada pelo governo Tocantins no último sábado, dia 22, visa a construção de uma ponte de concreto na rodovia TO 110, no trecho entre São Félix e Lizarda, sobre o rio Caracol, com extensão de mais de 98 metros e avaliada em 7 milhões de reais. Então, o último final de semana foi bem badalado de grandes investimentos na infraestrutura no interior do estado do Tocantins. Eu volto com você aí no estúdio.